Vamos entrevistar o economista Paulo Rabelo de Castro, doutor em economia pela Universidade de Chicago, presidente da SR Rating, que é a principal empresa de classificação de risco de empresas e bancos brasileiras e consultor econômico e diretor da RC Consultor. O problema econômico que nós estamos enfrentando não é só o do crédito subprime, ou seja, daquele crédito que é concedido para pessoas de menor poder aquisitivo nos Estados Unidos, nem sempre com uma ficha, não é que seja ficha limpa, uma ficha não verificada, em suma o pessoal que tem emprego mais precário. Para financiamento imobiliário. Para financiamento imobiliário, da primeira casa própria, eventualmente, do cidadão que mora nos Estados Unidos, alguns inclusive ilegais. Mas não, o problema americano é um problema que hoje está envolvendo toda a capacidade de pagar do cidadão americano, óbvio que nas camadas menos favorecidas, também lá com mais dificuldade. E o problema deixou de ser também um problema de crédito pessoal para ser um problema de crédito institucional e financeiro em particular, ou seja, entre instituições financeiras. Ou seja, nós temos um problema muito sério de confiança que os economistas chamam, desde que eu me entendo por economista, como uma crise de confiança. Então, além de termos fundamentos macroeconômicos para explicar a crise, ou seja, não se trata só de um vapor, alguém que não pagou num segmento e que o governo americano vai logo suprir recursos para dar guarida àquela dificuldade, não. É um problema que se torna, como se costuma dizer, sistêmico. E nessa medida, é, primeiro, impossível que não afete a grande maioria dos países. Isso está envolvido no Brasil. É impossível que isso seja resolvido numa, apenas numa tacada ou num golpe de mestre. Não existe presidente do Banco Central dos Estados Unidos que tem o condão de fazer esse milagre. O ano de 2008 vai ser muito difícil e é exatamente, acho que talvez por isso que a gente queira falar um pouco mais sobre como é que afeta os mercados. Agora, isso deve, essa crise toda que está concentrada nos bancos, né, em boa medida, com os prejuízos nas transações imobiliárias e as perdas que eles estão sendo obrigados a contabilizar, deve trazer um aperto grande no crédito também, né. Sem dúvida, porque o banco está enfrentando dificuldades publicadas, e aqui fala o classificador de risco, ou seja, quando a dificuldade de uma instituição financeira é publicada, ela fica um pouco mais grave do que quando as dificuldades são não publicadas. Às vezes um círculo restrito, que às vezes inclui o classificador de risco, vem a saber que uma determinada instituição está tratando de um problema, mas isso tudo tem que ser, tal como o câncer, falado com muita delicadeza, etc., para não fazer com que o infeliz acabe morrendo do próprio susto, né. E nós estamos nesse momento em que a delicadeza foi posta de lado e tivemos que mostrar, essas instituições tiveram que mostrar diretamente o tamanho do problema. E inclusive, o que é um grauzinho um pouquinho mais grave, sair correndo atrás do investidor, ou, na realidade, vários investidores, para colocar um dinheirinho para recapitalizar a instituição, o que é uma demonstração de autenticidade, porque mostraram, mas em compensação de fragilidade, porque se alguém tem que sair correndo para pedir que alguém compre ações e fique sócio daquilo da instituição, é ao mesmo tempo uma oportunidade para quem compra, quem está comprando eventualmente, está achando que está fazendo um bonito para um próximo ciclo de alta. Mas, em compensação, é um momento de grande dúvida no mercado. Então, essas instituições vão ter critérios muito mais rigorosos de concessão de crédito, mais uma vez, na hora que a roda da riqueza econômica rodar, vai rodar mais devagar. Rodando mais devagar, a locomotiva, dizem que agora é a China, tudo bem, mas conceda-se, vamos combinar, os Estados Unidos ainda é a maior potência econômica do planeta e, de longe, na medida em que a roda econômica dos Estados Unidos roda mais devagar, todo mundo vai rodar mais devagar. Eu me lembro que quando essa crise começou, o presidente Lula disse que isso era uma coisinha restrita ao mercado imobiliário americano. Na semana passada, o presidente do Banco Central brasileiro, Henrique Meirelles, no encontro internacional, declarou que o Brasil estava relativamente blindado porque o crescimento brasileiro estava ocorrendo muito em função do mercado interno e que o Brasil, de certa forma, estaria protegido, digamos assim, ou mais protegido que em outras crises semelhantes e que poderia seguir o seu caminho de crescimento observado em 2007. Você acredita nisso ou não? Não é questão de acreditar ou não de acreditar, é questão de qualificar. E você teve grande dificuldade em reproduzir a declaração dos dois personagens por um motivo muito simples. São declarações de cunho político acomodatício, mais do que natural. São pessoas que estão hoje exercendo o poder. Se elas mesmas começarem a dar declarações bombásticas, inclusive de medo ou pânico, aí mesmo é que, entenda-se, não vai sobrar pedra sobre pedra. A característica do nosso presidente Lula, todos também conhecemos. Ele, uma vez no governo, virou o otimista mor, que anima a nossa festa a continuar. Se ele tivesse de presidente do Sindicato dos Metalúr, escolhendo o ambiente, estaria anunciando o próximo fim do mundo, que obviamente está longe de ser verdade. Uma acomodação importante, séria, de uma pujante economia mundial que tem muito para crescer e o Brasil também. Quando o presidente do Banco Central nosso, Henrique Mered, disse que vamos passar meio que ao largo da crise, porque nós hoje estamos embalados mais por uma situação, uma vantagem de crescimento de origem interna, eu diria que a análise técnica dele está correta. E por isso lamento, vou explicar. Lamento porque um país como o nosso, embora esteja bafejado hoje por alta de commodities, que botam dinheiro no nosso bolso, ou seja, a gente vende a mesma quantidade, mas ganha muito mais e paga as contas, isto não é um cenário bom de longo prazo para um país que tem muito a fazer, que teria que estar se musculando para um crescimento muito maior, aproveitando que esteve 30 anos numa enorme estagnação, que estamos devendo para burro tudo o que nós já deixamos de fazer e que deveríamos estar longe de estar ufanistas, deveríamos estar só otimistas e muito compenetrados de que estamos devendo, estamos devendo crescimento e que, portanto, a fonte principal desse crescimento deveria ser o mercado externo, o mercado exportador, não obstante o crescimento desejável das compras no mercado doméstico.